Já era, já era, já era E maior Pagodinho, pagodinho, pagodinho Certo a viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Eu já aprendi com o que passou E cada detalhe vai somar Noites adentro, meu amor Quem ama tem que reparar Vê em você o que mudou E isso é preciso eu mudar Ouve seu silêncio de mulher E vê os sinais que você dá Discretamente, vá de pé Me mexe o cabelo sem parar Me toa com ele, me toa com ele Mais carinho velho Mais carinho velho Pensado eu vou subindo na relação Catar detalhes que eu pedi Foi um grão Foi um grão Será que já chegou o fim E o pior é que eu pensei Que você me adora os sinais Que eu morri Por que eu ando E eu vou�itar E eu sou o fim Eu sou o fim